O passarinho no ninho olhava para o chão Veio o vento forte e o derrubou Então veio a família querendo ajudar Que é para o passarinho ao ninho conseguir voltar O passarinho assustado não sabia o que fazer Chamava a família para não se perder E eram as crianças querendo ajudar Que é para o passarinho ao ninho conseguir voltar O passarinho ficou protegido e bem feliz A mamãe gostou que nós fomos tão gentis Papai trouxe a escada para poder alcançar E o passarinho ao ninho conseguir voltar O passarinho olhou e a árvore ele viu O papai montou a escada e subiu A mamãe passarinho começou a se alegrar Porque o passarinho já ia retornar O passarinho estava pronto para voltar ao mar A família ficou bem contente em ajudar Tom 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 jogou a corda e começaram a puxar Tom Tom jogou a corda e começaram a puxar Subiu o passarinho de volta ao seu lugar Viva! O papai estava pronto para descer Mas a escada caiu o que ele ia fazer Ele disse... E agora? Como vamos resolver? Oh! Aham! O papai desceu e tudo então Se resolveu O papai desceu ao Mohammed